Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Gabes na área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso Cartola FC aqui no nosso canal, minha gente. Vamos para mais um vídeo, rodada de número 24, hum, vamos lá para a rodada de número 24 galera desse campeonato brasileiro. Primeiramente vamos conferir aqui como está a classificação depois da 23ª rodada do campeonato, rapidinho, depois a gente fala um pouco sobre esses jogos da 24ª rodada e por fim nós vamos para o nosso time, vamos ver qual é o time que eu escalei. Também vamos conferir como é que está a classificação da nossa liga CDB Games que está aí na descrição do vídeo também se você ainda não participa, beleza? Pois vamos lá galera, primeiramente eu já queria convidar vocês a deixar o like no vídeo, os vídeos de Cartola estão começando a fazer mais sucesso aí, então deixa o like, vamos ver se a gente consegue chegar aí a 60 likes nesse vídeo do Cartola, ok? O líder do campeonato nessa 24ª rodada é o Cruzeiro com 49 pontos para variar, tem 7 pontos, manteve a vantagem aí para o São Paulo que vem na 2ª posição com 42, os dois perderam, morreram abraçados aí, Cruzeiro perdeu o clássico para o Atlético, São Paulo perdeu o clássico para o Corinthians, o Internacional vem na 3ª com 41 pontos, o Corinthians vem na 4ª posição com 40 pontos e aí embolou tudo cara, voltou a ter aquele equilíbrio todo do campeonato, pelo menos do 2º até o 5º colocado, né? Porque o 1º já praticamente está definido, na minha opinião, bem, na 5ª posição vem o Grêmio, na 6ª vem o Atlético Mineiro que conseguiu subir aí uma posição, a do Fluminense, o Fluminense caiu muito no campeonato, ainda mais agora depois desse empate contra o Flamengo aí, o Sport vem na 8ª posição com 35 pontos, o 9º é do Santos e o 10º é o Goiás, Goiás que meu amigo, meu amigo, nessa última rodada sapecou 6 em cima do Palmeiras, hein? O que que é isso? Palmeiras que é grande candidato a cair, eu ainda acho que o Palmeiras não cai, mas se não se ligar, cara, vai acabar vacilando de novo, né? Caindo de novo. O Flamengo vem na 11ª posição, Atlético Paranaense vem na 12ª, Figueirense na 13ª, Vitória 14º, Chapecoense 15º, Botafogo 16º ali também está pilicando para entrar na zona, 4 derrotas seguidas vinha o Botafogo aí, conseguiu um empatezinho aí para cima do Criciúma, e está no mesmo número de pontos do Curitiba aqui, que é o 1º da zona. Aí o Curitiba, Bahia e Criciúma, os 3 estão na zona, tem 23, e só o Palmeiras é o Lanterninha aí com 22 pontos, beleza? O Palmeiras que depois dessa surra, meu Deus, né, cara? Realmente caiu a ficha da torcida aí de que a coisa não está fácil, e de que o time pode sim cair de novo para a 2ª divisão. Não é esse mar de rosas todo aí, esse centenário do Palmeiras de longe, nem de longe, né? Vamos lá, a gente vê aqui agora os jogos da 24ª rodada, nós vamos ter Curitiba e Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro é favorito porque vem de derrota, vem querendo realmente voltar a vencer, e tem muito mais time do que a equipe do Curitiba. Aí a gente tem Internacional e Criciúma, o Internacional que vem de vitória e deve querer continuar nessa boa fase, tem mais time do que o Criciúma e joga no Beira Rio, joga em casa, então eu aposto na equipe do Internacional. Temos Bahia e Sport, um clássico nordestino aí, o Bahia joga em casa, mas eu acho que o Sport é favorito para essa partida porque o Sport tem um time mais forte do que a equipe do Bahia. Chapecoense e Atlético Paranaense, esse jogo aí a gente nem pode apostar em muita coisa, é um jogo que não dá para a gente apontar um favorito, o Chapecoense joga em casa, até eu diria que pode ser um pouco mais favorito para essa partida, mas a equipe do Atlético Paranaense também não é tão forte assim, então vamos esperar para ver aí. Aí a gente tem Fluminense e Grêmio, um dos jogões aí dessa rodada, um jogão de bola, o Fluminense joga em casa no Maracanã e vai brigando diretamente pela posição do Grêmio, olha só, o Grêmio tem 39, o Fluminense tem 36, se o Fluminense vencer encosta no mesmo número de pontos que o Grêmio, se o Grêmio vencer abre 6 pontos para o Fluminense aí, dificulta muito um chegar no outro. Temos também um outro jogo aí, o jogo das torcidas, a terceira maior torcida do Brasil contra a primeira que é São Paulo e Flamengo, São Paulo joga em casa, o São Paulo tem mais time, eu aposto na equipe do São Paulo nessa partida porque o São Paulo tem um time mais forte, mais arrumadinho, joga em casa e vem de duas derrotas seguidas, então o São Paulo deve estar aí com sangue no zói para poder conseguir essa vitória para cima da equipe do Flamengo. Temos Figueirense e Corinthians, o Figueirense joga em casa, o Corinthians joga fora, mas mesmo assim eu vou apostar na equipe do Corinthians, Corinthians que está mordido com o Figueirense ainda desde aquele tempo lá que o Figueirense estragou a inauguração da arena do Corinthians, então devem vir com tudo aí para cima do Figueira jogando fora de casa mesmo assim. Temos o Botafogo defendendo aí a sua permanência nessa zona fora do rebaixamento contra a equipe do Goiás embalado da vitória em cima do Palmeiras, né cara, então é um jogo muito bom, o Botafogo joga em casa, cara, tudo pode acontecer nessa partida, o Goiás é um time muito interessante também, não é um time que deve brigar por muita coisa, mas também claro não vai cair, acredito eu, então é um time bem arrumado também e vai dar muito trabalho aí para a equipe do Botafogo. Nós vamos ter também o Palmeiras tentando a reabilitação para cima do Vitória, meu amigo, vai pegar fogo para Cambu aí, porque o Palmeiras se vencer, acredito eu que sai da zona de rebaixamento porque está tudo muito embolado, se o Palmeiras vencer ele pode ir já para a 14ª posição e o Vitória que é o 14º já pode entrar na zona de rebaixamento, então fica tudo muito embolado, mas se o Vitória vencer, aí meu amigo, a situação do Palmeiras complica de vez, então é um jogo de 6 pontos para a equipe do Palmeiras e também é um jogo muito importante para a equipe do Vitória. Fechando a rodada nós vamos ter Atlético Mineiro e Santos, o Atlético joga em casa, o Santos vem de vitória aí, o Santos praticamente só ganha em casa, né cara, ganhou o Figueirense jogando em casa, 3x1, e o Atlético Mineiro joga em casa, vem da vitória aí no Clássico contra a equipe do Cruzeiro, simplesmente o Cruzeiro, né, então ele mostrou a força dele, do Atlético, acho que o Atlético consegue sim a vitória para cima do Santos, o Santos que tem um time bem arrumado também, mas que não costuma vencer fora de casa, é impressionante, então vamos esperar para ver, mas eu acredito que o Atlético consegue sim a vitória para cima do Peixe. Bem galera, conferimos aqui como é que está a tabela do Campeonato Brasileiro e a tabela de jogos aí, agora vamos aqui entrar no Cartola realmente, vamos dar uma olhadinha no meu time, no Forever Lanterna para essa 24ª rodada. Bem, na 23ª rodada eu escalei um time que fez 52.99, mantendo a média aí realmente das últimas rodadas, né, meu patrimônio já está em 192 cartoletas aqui, está muito bom, eu escalei alguns jogadores que foram bem nessa rodada, coloquei o Robinho que fez gol, coloquei também o Rafael Moura que fez gol, foi bem, coloquei, deixa eu ver se eu me lembro, coloquei o D'Alessandro, o D'Alessandro não foi tão bem, mas eu coloquei alguns jogadores que jogaram bem realmente, conseguiram fazer uma boa soma de pontos, mais ou menos, né cara, 52 não é lá uma maravilha, mas também não é ruim. Bem, aí vamos agora galera, para, coloquei aqui, ah, eu vou olhar aqui na seleção, também vi, coloquei o Ricardo Goulart também, inclusive estava na seleção, coloquei o Dudu, que estava na seleção também, eu não coloquei o Rafael Moura, eu coloquei o Dudu, foi esse atacante que eu botei, que foi muito bem aí. Bem, agora vamos para a Liga CDB Games, vamos ver como é que está a classificação aqui na nossa Liga. Se você ainda não participa, não se esqueça de participar, está aí na descrição do vídeo. Nossa Liga, a Liga CDB Games, que já está chegando aí a quase 600 membros, já estamos em 590 membros. O primeiro colocado na última, vamos olhar primeiro aqui na última, na última rodada, o primeiro colocado foi o Esportivo da Serra, com 100 fechados, 100 pontos, 99 pontos, e o segundo colocado é o 2M Gomes, com 90 pontos, 19 pontos. O terceiro é o Bayern de Mundi, UFC, com 88,69 pontos. Bem, eu fiquei ali na 151ª posição, com 52,99 pontos. Eu não fui nem tão mal, mas para a última rodada eu fui muito mal, eu fiquei muito atrás. O primeiro colocado no mês é o Cartola Dream Team One, que conseguiu ganhar uma posição aí, está com 336 pontos. 36 pontos. O segundo é o Atlético Clube Gabriel, que acabou caindo da primeira posição, tem 331,39 pontos. E olha só a novidade aqui, o El Pistoleiro, assim. El Pistoleiro, quase que não sai, cara. El Pistoleiro Atlético Clube, pronto. Com 319,58 pontos, beleza? Eu venho ali na 68ª posição, com 250 pontos. Estou mal, hein? Esse mês eu estou muito mal, cara. No campeonato, vamos dar uma conferida como é que está a classificação. Pois bem, o primeiro é o Tsunami FSC ainda, com 1.492,76 pontos. E vai ser difícil para tirar esse cara da liderança, hein? Vem muito bem aí no campeonato. O segundo colocado é o SCCR Capão, com 1.405,19 pontos. E o terceiro colocado é o Copero Ipelador, que é Ipelador, meu Deus. Copero Ipelador CF, com 1.404,1 pontos. É uns nomes de time estranhos, meu amigo. Eu fico todo embaralhado aqui. Aí eu venho ali na 44ª posição, com 1.180,89 pontos. Beleza, galera? Agora vamos dar uma conferida aqui. E como está o meu time para essa 24ª rodada? Quais são as minhas dicas para essa rodada? Como eu disse para vocês, irei apostar basicamente na equipe do Cruzeiro, na equipe do Internacional e do São Paulo para essa rodada. Bem, o meu time é o seguinte. No gol, nós temos aí o Jefferson, goleiro da Seleção Brasileira e do Botafogo, que enfrenta o Goiás. Na lateral, nós temos o Egídio, do Cruzeiro, e o Marcos Rocha, do time do Atlético Mineiro. Na zaga, o Gil, do Corinthians, e o Paulão, do Internacional. Um meio de campo fodelástico, com Everton Ribeiro, D'Alessandro e Paulo Henrique Ganso aqui no nosso meio, nosso trio. E no ataque, três atacantes aí, fazedores de gol. O Rafael Moura, que vem embalado aí, jogador do Internacional, que enfrenta o Criciúma. O Alexandre Pato, do São Paulo, que pega o Flamengo. E o Marcelo Moreno, do time do Cruzeiro, que vai enfrentar aí o Curitiba. De treinador, sobrou ali dinheiro para botar o Wagner Mancini, do time do Botafogo. Então, esse é o meu time, galera, para essa 24ª rodada. Espero que vocês tenham gostado aí. Comentem se vocês têm alguma dica para me dar aí do time. Não esqueça de deixar aquele like. Vamos ver se a gente consegue chegar aí aos 60 likes, quem sabe até mais. Curtam a nossa página no Facebook. Segue a gente no Twitter, se inscreve no nosso canal para não perder mais nenhum vídeo aqui do Cartola. Boa sorte para todos vocês aí nessa rodada. E até a próxima. Um forte abraço. Valeu e partiu!